Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Telejovem. Eu sou Edneia Pedroso. Eu sou Evans Fitts e você vê agora os destaques desta edição. Preparadíssimo, vamos embora. E agora é torcer para que dê tudo certo e o telejornal fique bem sucedido. A edição atende das oito da manhã às cinco e meia da tarde. Então, o que você vai fazer, Itamarca? Você vai gravar também. Então, você virou a primeira gerada. Renata, grava isso aqui. Renata, você economiza? Aqui, ó. O Cezão, você economiza? Não, meia com a Líbina também. Te amo, meu amor. E assim, chegamos ao fim dessa edição do Telejovem. Esperamos nos encontrar novamente em breve. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, pessoal.